Oi esboçada, tudo bom com vocês? Deixei os pelos do suvá crescer, olha que situação Tá parecendo manga chupada, só que preta Mas eu deixei por um bom motivo o fubá Eu achei na internet uma receita de um creme depilatório caseiro Sabe, igual aqueles Vite creme Que é um creminho que a gente comprou no mercado que fede fossa Mas a gente passa nos pelos assim, espera um pouquinho Depois você passa o paninho, o pelo sai É desse fubá do céu Porque tem hora que a gilete da casa da gente tá cega A gilete aqui de casa, gente, dá um desespero Você passa assim no pelo, ela vai benzer no pelo Vai cortar que é bom o corte Por falta de uma, tem três Essa daqui ó, tem até bigode, olha o pelo que tem nela Então tem hora que só a gilete não adianta né fubá do céu A gente tem que apelar pra um creme depilatório Mas hoje, eu vou testar esse creme depilatório da internet Diz que você passa no pelo e fica podrinho Depois você passa o paninho e já cai E eu vou testar no pelo do meu sovaco fubá Se cair o meu pelo do meu sovaco, vai cair do sovaco do cês também Vão ficar tudo com o sovaco pelado Porque não pode ficar assim, é uma situação Parece um rabo de galinha de macumba Cê tá caçando um negócio pra arrancar seus pelos também Cê não aguenta mais essa vida de peluda sua Cê é chamada de sasquatch, iete, kiwi, cabeluda, casaco de pele, perna de camurça Cê tá que nem eu fubá do céu Então se inscreva aqui Quem já tá inscrito, dê o seu joinha que nós vamos arrancar seu pelo agora Primeiro no potinho fubá, nós vamos colocar Meia cuia de café solúvel O meu tá aqui nesse potinho de caputino Mas é porque eu coloquei o café solúvel aqui dentro Que era pra poder tampar que eu não tenho pote pra café Ó, meia cuia e põe aqui Tem que ser café solúvel fubá Não vá tacar café de coador aqui que não vai dar certo Porque a turma vai pensar que é alguma simpatia Alguma catiça, alguma macumba Então não pode fazer isso Agora nós vamos precisar de meia cuia de pasta de dente Dessa branca Pode ser de qualquer cor Mas eu só tenho dessa branca que é mais barata Aliás, tá acabando, meu Deus do céu Com que que eu vou escovar o dente amanhã? Imagina, não adianta nada sair com o sovaco lisinho pra rua Mas com a boca podre Aí deixei um pouquinho aqui que é pra escovar o dente amanhã É pior que sujou de café Ah, o bafo também é de café cedo Uma dica rapidinha pra vocês, ó Tá acabando a pasta de dente? Apertar não tá adiantando mais? Taca um pouquinho de água aqui, fubá Coloca no bico da torneira Enche um pouco d'água Fecha aqui Dê uma boa chacoalhada Tchanam Você consegue escovar o dente mais três vezes ainda Por experiência própria, eu digo pra vocês Pobre se vira E põe a pasta de dente aqui, ó Quer dizer, se ela sair Ai, fubá, espera aí que é já que mistura O próximo ingrediente vai ajudar nós Agora você vai colocar, fubá, meio limão Vamos cortar ele Ai, cheiro gostoso, né? Vamos espremer meio limão aqui Lembrando, fubá Que quando você for fazer isso daqui Não pode sair no sol Eu não vou espremer tudo Porque esse limão é grande Porque se você passar as coisas de limão no sovaco E sair no sol O sovaco preteia Daí não adianta nada O sovaco fica lisinho, mas fica preto pro meio da rua Ó, e mexe bem aqui, ó Meu Deus, tá tendo uma reação Vocês acreditam que a pasta de dente não saiu? Puxar com o dedo Mexe bem que é pra misturar Porque essas pastas de dente mais barata Ela até limpa o dente Mas é fresca pra misturar com as coisas Ó, vai formando o tipo de uma pastinha Um mousse Não que é pra você comer Ai, eu quero saber que sabor que tem Vocês querem que eu prove? Eu tenho certeza que vocês querem Deixa eu mexer bem, eu já vou provar Espera aí E mexa bem, fubá Até não ficar nenhuma partinha branca mais de pasta de dente Ó, vai ficar assim, ó Tipo de um mousse mesmo Deixa eu ver que sabor que tá Ai, meu Deus O sabor é uma mistura de café podre com o crente dos pais Ai, fubá Chegou a sair água dos meus olhos Ui, mãe Agora que eu mexi bem Parece que virou um líquido de novo Que cheiro mais ruim do mundo Se aquele viticreme Cheirava fossa Esse aqui cheira poça Ai, gente do céu Afedou Agora, fubá É a hora de passar no sovaco Puxar bem aqui Tô pegando com a mão aqui, fubá E passando O da mulher parece que tava mais cremoso Mas a cor tá igual Olha, crente Mesmo quando você tá com dor de barriga Não dá tempo de chegar no banheiro A hora que você vai olhar seu rego no espelho Tá assim, ó Ai, crenteus, pai E vai passando, fubá Passando bem pra pegar bem no pelo A vida da gente que é pobre Quer ter uma chance na era do cosmético É assim mesmo Fé no pai que os pelos caem Ó, passei tudo aqui, fubá Dá um meio que uma ensabuada Assim pra pegar bem Agora, a mulher disse que é pra deixar aqui Trinta minutos Como que eu vou ficar trinta minutos com isso, senhor Jesus? Diz que daqui trinta minutos O pelo vai apodrecer Igual aquele vite creme E vai sair no pano Ai, senhor, que cheiro ruim Imagina ficar com o sovaco com esse cheiro Quem que vai dar valor de mim? A gente já não é o estouro da beleza Ainda tem o sovaco fedido É demais Bom, mas eu vou esperar trinta minutos Com o braço pra cima Depois de trinta minutos Eu volto aqui pra vocês Pra contar como que eu tô me sentindo Pronto, gente do céu Meu sovaco tá pegando fogo Ai, a mulher falou trinta minutos Mas eu deixei quarenta Porque eu pensei assim Se em trinta minutos o pelo apodrece e cai Em quarenta ele desfalece e despenca Agora, a mulher disse Que é só passar um paninho, fubá Diz que o pelo fica podrinho Igual o vite creme E já vai saindo Então eu vou passar aqui Ai, gente do céu Pra ser régua rebocado, creme de os pais Vou passar aqui Peraí Ai, gente Tem alguma coisa Ai, gente do céu Não tá saindo nem o rebocado Nossa Ai, tá fedido ainda Ai, fubá Parece que eu limpei a bunda Ai, espera aí Eu vou lá lavar, fubá Às vezes a hora que lava Sai o pelo, não é mesmo? A mulher diz que sai tudo O dela saiu Vou lá lavar o sovaco Já veio Espere aí Ai, gente do céu Não funcionou Meu sovaco tá refrescante Mas não funcionou Olha aqui, gente Cozinhou tudo Meu sovaco Vocês tão vendo vermelho aqui? Meu Deus do céu Então um cheiro de café com menta Ai, fubá do céu A mulher mentiu O dela Por Deus do céu Olha que ela ia passando o pano assim Ela ia passando e mostrando os pelos que ia saindo Era tudo mentira, fubá do céu Olha a situação que tá Parece que até os pelos do sovaco ficou mais assanhado ainda E mais forte Que agora que isso não sai De raiva Ai, que situação Meu Deus do céu Olha, tá aqui Parece que o sovaco tá até com mais pelo que esse Olha aí, não vale aí? Parece que até pretou A hora que eu faço assim Eu tô com o sovaco irritado agora Ai, fubá do céu A mulher mentiu pra nós Vocês acreditam? Vocês acreditam? Vocês sabem o que eles mentem Olha Esse povo de internet Pra mentir não tem igual Eu achei que ia ficar com o sovaco lisinho hoje Agora eu vou ter que tacar minha gileta com bigode aqui, fubáia E arrancando Nem que vá puxando tudo Ai, que situação Ai, que sovaco fedido Meu Deus do céu Vou ter que tomar banho outra vez E passar um desodorante forte Duas, três camadas Pra sair esse cheiro de café Não adiantou, fubá Não foi dessa vez Passa gilete mesmo Passa uma faca Passe ao que toque fogo Pra arrancar seu pelo Mas não passa essa mistura que eu fiz Que não funciona Bom, eu espero que você tenha se divertido, fubá Não foi dessa vez Mas eu vou achar uma receita Pra cair o pelo do sovaco Daí vai cair do sovaco Da perna Da virilha Vai cair tudo pelo que a gente quiser Porque a gente pode viver uma vida de peludo Assim, não é? Fubá, aqui embaixo tem playlist Dá uma fuçada na playlist Ai, uma coisa que eu vou pedir pra vocês Gente do céu Chame gente aqui pro canal Pegue seus amigos Pegue o celular deles Se inscreva à força Se inscreve sem esver Dá um jeitinho, fubá Ajude aqui o canal Eles não precisam nem saber Olha que a esver já tá chegando A notificação do celular deles Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assista um dos dois, tá bom? E eu quero que vocês sorriam sempre Com sovaco peludo e tudo, tá bom? Um beijo Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau